Olá, tudo bem? Meu nome é Elaine Meia, ou Nani Meia, que é o nome que eu tenho utilizado como terapeuta holística. E eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência com o Reiki, com o Gokai Mind Healing e também para um tema de aprofundamento sobre Reiki. Como não temos muito tempo, eu vou ser mais sucinta, mas já me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Agradeço a quem está assistindo o vídeo. Eu conheci o Reiki, tive contato com ele há exatos dez anos atrás, meu primeiro contato, e foi em busca de complementar um tratamento de depressão que eu estava fazendo naquele momento. E para quem me conhece há mais tempo sabe da minha sintonia com o mundo oriental, principalmente o Japão. E assim, foi aquele estalo que eu tive que eu precisava procurar o Reiki. E assim, ali se abriu o mundo para mim, porque o Reiki é uma terapia inclusiva, integrativa. Então, junto com o Reiki, eu conheci também os cristais, conheci a aromaterapia, a própria música, que é o tratamento do Reiki. Então, foi uma coisa incrível, realmente incrível para mim. assim, claro que estava mais debilitada, mas assim, eu tive uma sintonia imediata com o tratamento, com a energia Reiki. E foi ali também que eu fiz o nível 1 do Reiki Uzui. Não tinha noção naquele momento do que ia ser o Reiki na minha vida, mas sabia que era parte do meu caminho, da minha verdade. Então, quase dez anos passando, passaram, né? Muitas coisas aconteceram. Eu resolvi investir e conhecer mais as terapias, esse mundo holístico, né? E na medida que as coisas foram acontecendo e eu fui tomando mais conhecimento, eu senti que não podia deixar o Reiki, né? Então, eu retomei meus estudos através do estúdio Reiki Sagrado, né? Foi aí que eu conheci a Renata, busquei, né? Comecei novamente do nível 1. Hoje eu estou cursando o nível 3B e não tenho intenção de parar. Esse ano de 2020, particularmente, eu pude aprofundar muito, não só nos cursos, mas também na vivência do Reiki, né? Eu acho que a pandemia me trouxe isso, do aprofundamento, inclusive com o Okai Mind Healing, né? Foi um processo criado num estúdio Reiki Sagrado pela Renata Lameira e que combinou, assim, com as minhas intenções, porque eu sempre tive a intenção de iniciar meditação, né? Fazer disso um hábito e nunca tinha conseguido. E através do Okai Mind Healing, que foi nessa jornada de autoconhecimento e de aprofundamento e de descoberta de outras coisas que agregam muito ao Reiki também, né? E foi fundamental, eu acho, pra esse autoconhecimento e pra essa prática diária, né? E se tornar um hábito na minha vida, né? Então, me lembro bem que a jornada iniciou em 1º de abril de 2020. E eu estava lá desde o primeiro dia com a Renata, online, né? Ao vivo, todos os dias. E foi incrível, né? Então, diariamente, a gente fazia... Ela trazia algum tema de estudo pra que a gente pudesse conhecer alguma coisa, ter algum conhecimento extra, né? A meditação, uma oração e o Gokai. Esse era o Gokai Mind Healing. E, assim, o Gokai feito de uma forma diferente. Ele potencializado como mantra, utilizando um japa mala ou um terço, né? Repetindo 108 vezes. Então, foi muito incrível, né? A fazer a meditação, uma meditação, uma oração. E o Gokai 108 vezes, realmente, potencializou muito essa energia, né? E a regularidade também. Então, foram muitos ganhos pra mim, pessoalmente, né? Com a prática da meditação, a prática do Gokai. E também o autotratamento diário, né? Então, resolvi falar aqui um pouco da importância do Hatsurei-ho. Esse foi o tema que eu escolhi pra esse vídeo. E eu sei que tô falando aqui para reikianos e não reikianos. Então, eu vou tentar falar um pouquinho do que é o Hatsurei-ho. E pra quem tiver alguma dúvida ou queira aprofundar, eu tô à disposição. Então, eu acredito que o Estúdio Heiki Sagrado também tá à disposição, né? Todos os alunos e mestres pra responder qualquer pergunta. Então, vamos lá. Eu tenho um material de apoio aqui. Então, eu vou eventualmente consultar alguma coisa e o meu passo a passo. Até porque não sou fluente em japonês ainda. Vamos lá, então. Então, o que é o Hatsurei-ho de uma forma bem sucinta? O Hatsurei-ho é o que se fala de gerar a energia rei. Ou energia cósmica universal. Ou ainda, é ser um canal da energia rei. Ou potencializar a energia rei em si mesmo. E o Sensei-yusui, que é o canalizador do rei, que, né? Há quase 100 anos atrás, ele nos falava da importância de praticar o Hatsurei-ho diariamente. Ou até duas vezes ao dia. Ou mais, né? Mas ele precisou duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Então, por que, né? Eu também escolhi esse tema porque eu tenho conversado com muitos reikianos que não sentem a energia rei. Que não sentem, assim, acabaram deixando porque não viram algum efeito na sua vida, né? Mas a energia, o contato com a energia e os benefícios vão surgindo a partir da prática, né? Da disciplina diária, né? Do reikiano. Então, é como a prática de uma atividade física. Por exemplo, uma yoga, um tai chi. Se você vai e pratica um dia ou uma semana, você vai ter um resultado. Mas se você pratica ao longo de um ano, você tem outro resultado. Ou seja, você está potencializando aquilo, né? O reiki é da mesma forma. Então, todas as instruções estão aí. Se você seguir, você vai ter o resultado, né? Você vai sentir o resultado em você. Então, o que muita gente faz também é focar no auxílio ao outro. Mas o sensei-sui falou que você tem que trabalhar em você primeiro para poder depois trabalhar nas outras pessoas, né? Então, não adianta eu querer já sair botando a mão na massa, atendendo, fazendo com a família. Se eu não estou preparada, se eu não estou fortalecida, se eu não curei as coisas que eu preciso curar antes de compartilhar, né? Então, eu até anotei aqui, né? É o aprender, é o praticar e o compartilhar. Então, é um passo a passo, né? Não adianta eu querer pular etapas. Eu tenho que aprender, eu tenho que praticar e eu tenho que compartilhar. Certo? Então, vamos lá. O Hatsurei-ho, a técnica de gerar energia, é rei. Então, ele é composto de um passo a passo, né? Ele é tratado na literatura como uma meditação, com várias técnicas originais. Então, a primeira etapa seria o Kenyoku, que é o banho seco. Eu não vou entrar em detalhes pelo tempo que a gente tem aqui, tá? Mas quem quiser me procurar depois, eu estou à disposição. Então, o Kenyoku, o banho seco, é uma limpeza energética. Depois, iniciaria a parte da respiração, que ele chama de Jyoshinko Kyoho. Que é uma respiração com a parte superior do corpo. Então, pra isso, eu tenho que estar numa postura que a gente chama de Kihon Shisei, que é a coluna ereta. E eu vou iniciar essa respiração, com a parte superior do corpo. Isso vai proporcionar que a minha mente vá desacelerando e que eu possa realmente entrar nessa meditação, certo? Então, o próximo passo seria a meditação Gashô. A gente chama de meditação Gashô, que é a meditação do Reiki. Então, como que é essa meditação? O Mudra Gashô, duas mãos em forma de preste na altura do coração, né? O meu chacra cardíaco. Fazendo a respiração Gashinko Kyoho, a expressão com a parte superior do corpo. E a meditação. Então, eu silencio a minha mente, foco na respiração. E o interessante é que, na literatura que eu consultei, não existe a questão tempo. Então, se você ficar 3 minutos, 5 minutos, já é uma meditação, certo? Então, que interessante, que mágico seria se eu pudesse praticar 10 minutos de Hatsunei-ho. Ou 5 minutos. Ou que o meu Hatsunei-ho mais a minha auto-aplicação fosse meia hora, né? Então, eu acho que pode ser um processo gradativo, né? Você começa focando a técnica, né? O passo a passo. A técnica, o início, meio e fim. Olhando ali o que você tá fazendo, né? Tá certinho. Mas, a partir do momento que você aprende a técnica, você pode ter a liberdade de... Se dá a liberdade de olhar e sentir a respiração do seu corpo. E sentir a energia Reiki fluindo. Visualizar os seus chakras, né? E sentir como a energia começa a agir no seu corpo, né? Então, é um processo. Se você consegue fazer a prática diária, você vai evoluindo com o tempo, né? Enfim, então, essa meditação gachou. Algumas pessoas, algumas escolas, trazem além disso, no início do Hatsunei-ho, o que eles chamam de Mokunen. Mokunen, que seria a intenção de praticar o Hatsunei-ho. Então, no começo, eu colocaria. Estou iniciando, neste momento, a técnica ou a prática do Hatsunei-ho. Falando isso três vezes. Aqui, a gente, da forma como eu estou praticando, eu incluo o Gokai, que são os cinco princípios do Reiki, após a meditação gachou. Não é toda a literatura que coloca o Gokai no Hatsunei-ho. Mas, como o Sensei Yosui recomenda a prática do Gokai duas vezes ao dia, eu acho bem interessante e acaba potencializando também o Hatsunei-ho, né? Então, o Gokai... Eu vou colocar aqui o Gokai adaptado, que a gente usou no Gokai Mind Healing, né? Mas, ele pode ser falado também da forma completa, tá bom? Então, só por hoje, sou calma, confio, trabalho com amor, sou bondosa e sou grata. Então, você pode falar isso três vezes ou potencializar, como eu falei, com o uso de um japa-mala, 108 vezes, ou usando a sua intuição, né? Após o Gokai, o Lei de Rô. O Lei de Rô é uma oração, uma oração livre, né? Que você pode fazer... É... Oração livre. Você pode agradecer, agradecer aos mestres, agradecer à espiritualidade, pedir alguma coisa, pedir uma cura, pedir uma solução para os seus problemas. Uma oração livre. E aí, eu estou finalizando o Hatsurenho, né? Olha que maravilha! Quantas coisas! Sem a condição de tempo. Então, fazendo no seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Mas, claro, podendo potencializar isso, né? De acordo com a sua escolha, ok? Então, a partir disso, eu posso fazer o meu tratamento, o Shiryô. Então, eu posso fazer a minha auto-aplicação e depois o selamento. Então, esse seria um processo completo, digamos assim. Mas, a mensagem que eu queria deixar aqui é o que a gente está escolhendo, né? Como reikiano, na nossa vida, de uma forma geral, né? A gente está escolhendo fazer o mínimo, fazer o básico ou potencializar as coisas que estamos aprendendo, né? Então, eu acho que a chave está aí. Se você quer sentir, se você quer realmente ser um canal de energia, né? Às vezes, é necessário que você reconheça o que é necessário, né? Reconheça quais mudanças são necessárias. Qual é o seu papel? O que é necessário fazer naquele momento, né? Universo, o que se requer de mim neste momento? Nesta situação? Nós fazendo, praticando o Hatsurei-ho e nos voltando mais para a nossa verdade, né? Que o Hatsurei, a meditação, a meditação de uma forma geral. Inclusive, a meditação do reiki, ela proporciona que você encontre as respostas dentro de você. Ela propicia esse autoconhecimento. Então, o que se requer nesse momento? As respostas estão em você, certo? Eu estou falando aqui, não só como uma aluna de reiki, né? Aluna estudiosa, mas como praticante, né? E do quanto eu pude aprender durante a prática do Gokai Maidinim, que trouxe essa rotina, né? Essa regularidade da prática, né? No começo é muito técnica, mas ela vai evoluindo e vai permitindo você sentir a energia, sentir a cura, sentir quais pontos necessitam de mais atenção. Então, você deixa de fazer somente as técnicas originais, né? A técnica do joelho, a técnica do umbigo, você acaba, em alguns momentos, ouvindo mais a sua intuição, ouvindo o seu próprio corpo e identificando quais são os pontos além que você precisa dar atenção. Eu acho que a gente precisa também se dar essa atenção, né? Se permitir sair da técnica pura e ouvir onde precisamos dar mais atenção. E somente essa prática diária é que vai permitir isso, certo? Bom, essa é a mensagem que eu tenho para passar. Eu espero que possa ter sido contribuição para quem ouviu, para quem assistiu. Me coloco à disposição novamente. Agradeço muito ao Estúdio Rique Sagrado, à Renata, pela oportunidade. Hoje foi um desafio grande para mim e estou muito feliz de poder compartilhar e contribuir com todas as pessoas que estão ouvindo, tá bom? Então, só por hoje, sou calma, confio, trabalho com amor, sou bondosa e sou grata. Namastê, gratidão. Agradeço muito ao Estúdio Riqueza, à Renata, pela oportunidade. Agradeço muito ao Estúdio Riqueza. Obrigado.